Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo mostrando mais um carro pra vocês da nova DLC do Cassino aí, beleza, mano? E aqui estamos com esse carro que é meio estranho, beleza? Mas ele parece correr muito, parece correr muito pelo design dele, beleza? De cortar vento, então... E outra, o que eu achei interessante, mano, é que é tipo a McLaren F1, tá ligado? Ele só tem um lugar, é um lugar só, só pra motorista, não tem banco do carro, não tem nada. É um carro especialmente pra corridas mesmo, beleza? Galera, se você tá gostando dessa série de vídeo aí da nova DLC, já sabe, likezão, compartilha com os amigos aí, chama todo mundo aí que ainda não viu nada da DLC. Eu tô postando tudo aqui no canal, então se inscreva aqui pra dar aquela fortalecida, beleza? Estou aqui, mano, vou lá turnar esse carro aqui pra ele correr mais do que ele já corre. Esse carro é muito louco, mano. Ele é esquisitinho, mas ele é muito louco. Fazer umas corridas com ele vai ser massa, vai ser massa demais. Eu vou ali na Los Santos Cusmos, tunar ele, que depois a gente vai fazer uma corrida com ele aqui, mano. Eu, Ted Snow, GR, não sei se o Lucão tá aí, beleza? A gente vai fazer uma corrida muito bruta com ele aqui, mano. Galera, já estamos aqui dentro da Los Santos, beleza? Oxi! Deixa eu ver aqui, paralama os originais, paralama... Deixa eu ver aqui, paralama traseiro. Que isso, mano? Olha lá, só um negocinho aqui que tampa a roda, olha só que loucura. Eu vou deixar essa paradinha de tampar a roda, mano. Tô nem aí. Tem como tampar a roda como assim? A roda traseira, ela fica tapada, que loucura, pra cortar mais vento ainda. Beleza, vamos colocar 100% de proteção. Freios, colocar o máximo, né? O melhorzinho aqui de freio de corrida. Ele tem jeito de correr bem, isso, cara. É, parece que ele corta vento, mano. Escapamento, olha que escapamento, olha que loucura, olha que loucura. Bem louco! Vou deixar esse escapamento aqui maiorzão. Explosivo não, buzina não. Então, luzes, faróis, deixar aquele neonzinho maroto, né? Neoni não, é xenon, maroto. Colocar aquele neon aqui, só pra ele ficar um charme diferenciado, tá ligado? Deixar aqui cor, vou deixar um purple, purple, purple. Beleza? Roxo aqui, ó. Vou deixar esse aqui pra parecer com aquele GTR lá. Ó, ó aqui, ó aqui. Ó as estampas dele. Que loucura, mano. É um carro, tipo, totalmente diferenciado. Eu vou deixar sem estampa nenhuma, beleza? Porque essas estampas, eu vou te falar a verdade aqui. Essas estampas do GTR é muito brega, mano. Eu acho muito brega. É, ué. Beleza? Cor primária. Vou deixar ele aqui no metálico e vamos escolher uma cor aqui pra ele. Vamos escolher uma cor, tipo, muito top. Vamos ver uma cor aqui. Eu acho que eu vou deixar ele verde, mano. Será que eu deixei ele verde? Vou deixar ele verde. Acho que eu vou deixar ele verde. Acho que eu vou deixar ele verde. Acho que eu vou deixar ele verde. Deixa ele verde. É, ele é esquisitinho. Igual eu falei, ele é esquisitinho, mas só que... Aí, ó. Vou deixar ele verde ali, mano. Não tô nem aí, mano. Não tem nenhum carro verde ali dessa nova DLC, então eu vou deixar ele verde ali, ó. Cor secundária. Cor secundária é qual, mano? Ah. Cor secundária, mano. Ali, ó. Ali, ó. Cor secundária é aquilo ali, mano. Lá do dentro, ó. Deixa vermelhinho pra dar aquela... Tá ligado? Vermelho, torino. Beleza? Emblema do comando. Não vou deixar emblema do comando, não, mano. Teto. Ó, tem como dar uma fechadinha aqui de leve, ó. Aí, mano. Vou deixar tudo verdinho mesmo. Vender, não? Claro que não. Spoiler. Agora chegou a parte boa. Olha o tamanho desse spoiler, mano. Olha o tamanho desse spoiler aqui, mano. O carro é... O carro é bruto, mano. Vou deixar esse aqui, ó. Vou deixar esse aqui, ó. Pra parecer que ele corre mais ainda. Transmissão. Vou deixar o máximo, né? A gente tem que deixar a transmissão potente. Que isso? Porta-malas. Ó, que loucura. Faz isso aí. Vou deixar ele com aquele negócio da roda trampada pra deixar um bagulho tipo... O original é o mais bonito. O original é o mais bonito, ó. Aí, ó. Aí, ó. O original é o mais bonito. Não tem jeito não. Vou deixar esse porta-malas aqui. Turbo, né? 50 mil. Uma facada no meu peito, mano. Turbo. Vou te contar, viu? Roda. Tipo de roda. Vou deixar aquelas rodas tipo... É... Esportivo. Vou deixar esportivo. Não vou deixar o cromado, não. Vou deixar o original. E vou deixar ela esportivona aqui, ó. Pra gente já fazer uma corrida louca aqui com esse carro aqui, mano. Será que eu deixo essa aqui? Essa aqui tá bonita. Mas vamos dar uma olhadinha mais pras outras lá, ó. Vamos dar uma olhadinha. Vamos ver aqui. Eu quero uma que pinta totalmente. Pneu. Melhorias do pneu. A prova de bala. O pneu de trás ali é até difícil de acertar. Porque ele tá totalmente escondido. Fumaça a gente não usa. Janela. Vou deixar ela escurona. Beleza. É... Acabou. Acabou. Acabou o nosso carrinho. Tá tunado. Tá aqui. Ultra Mega Power Blaster. Com... Ó. Ó. Caraca, mano. O carro parece um tiro, mano. Olha aqui. Eu não tô nem apertando o frente de mão. Ele tá dando um zerinho louco aqui, velho. Olha só. Que loucura. A gente vai fazer um racha, mano. A gente vai fazer um racha. Juntamente com o circuito. Juntamente com o drift. Juntamente com tudo. Eu, Ted Snow e GR Snow. Beleza? Então é só esperar ficar de manhã aí, mano. Porque o GTA Online a gente tem que esperar. A gente não pode mudar o dia aqui. Então a gente... Não tem como, né? Então vamos esperar ficar de dia aqui pra vocês... Pra vocês verem os detalhes, entendeu? Então a gente faz esse sacrifício aí. A gente podia muito bem gravar agora de qualquer jeito. Mas não. A gente vai esperar ficar de dia. Vamos ver a hora aqui, ó. A gente, 23 horas ainda. Vai demorar uns 10 minutos ainda pra poder ficar de dia. Quando ficar de dia a gente vai mostrar pra vocês o carro. Como é que ele corre, como é que ele... É, porque pra vocês vai ser um cortezinho aqui, ó. Igual agora, ó. Vai ficar de dia, hein? 3, 2, 1 e... Galera! Como sempre, né, mano? O GTA tentando nos prejudicar aí. Olha o clima aí, como é que tá, ó. Por que que não pode estar um clima limpo, velho? Por quê? Por quê? A gente esperou ficar de dia pra ficar isso aqui, ó. Pra ficar isso aqui, ó. Mas beleza. Dá pra enxergar melhor. Vou colocar em primeira pessoa aqui pra vocês darem uma olhadinha, mano. Nos carros, beleza? Aqui tá o meu aqui, verdinho, beleza? O carro Ultra Mega Power Blaster que corre demais, mano. Tá aqui, coloquei ele todo modificado aí, todo bonitinho. O do GR tá aqui, esse branquinho aqui, com o capu já levantado, já de tanto que ele corre aí, mano. E o do... E o do Ted Snow aqui, rosinha. Beleza? A gente vai fazer uma corridinha aqui agora, mano. Só um percurso mesmo até lá o final, beleza? Pra vocês verem a velocidade do carro. Deixa eu entrar em primeira pessoa aqui pra vocês verem como que ele é. Tipo, é um lugar, mano. Já mostrei, né? Na verdade, mas eu vou mostrar de novo. É um lugar só, mano. Olha isso aqui, que loucura. Nossa, é mesmo agora que eu vi. Top demais, velho. É top demais. Então, vamos fazer o seguinte, mano. Vamos fazer o seguinte. Já vamos acelerar, hein. 1, 2, 3 e vai. Partiu feroz, mano. Partiu feroz. O carro aqui blindado, mano. Corre muito, mano. Corre muito, como vocês podem ver aí, ó. Mano, ele corre demais. Eu tô doido pra ver as corridas que os criadores vão lançar, mano, pra usar esse aqui, entendeu? Então, eu tô doido pra ver, mano, como é que vai ser. E tá aí, eu mostrei pra vocês a velocidade do carro. O carro corre demais, mano. Deixa eu dar um rolezinho com ele aqui pra vocês verem. Olha só. Ele sai até de lado, mano. Porque é muita força, tá ligado? E o escapamento dele é na lateral aqui, ó. Como vocês podem ver, tá vendo? O escapamento dele é na lateral, mano. E ele tá colado no chão, mano. Olha aqui, ó. Carro de corrida mesmo. Ele tá colado no chão, mano. Ó. Não tem nem espaço, não dá nem pra ver. Deixa eu parar ele aqui pra vocês verem, ó. Ó esse aqui, não tem nem espaço. É totalmente no chão mesmo, pra não atrapalhar em nada. O design dele é totalmente, tipo, corta-vento mesmo, entendeu? O carro especial pra correr. Beleza? Eu vou fazer uma... Eu vou continuar fazendo o percurso aqui pra vocês verem, mano, ó. O carro tá lindo, mano. O carro tá lindo. A questão de corrida, assim, tá lindo. Ele é meio esquisitinho, porque ele parece uma baratinha, né, mano? Ele parece uma baratinha com essa carinha dele aqui, mano. Ele parece um rato. Olha esses dois farolzinhos dele aqui, mano. Como é que é? Olha aqui. Que desgrama. Que desgrama, beira. Mas beleza, beleza. Dá pra zoar, né, mano? Dá pra zoar. E tem mais carro de DLC, tá? Tem mais carro de DLC, mano. Tem mais carro de DLC. É só... É só... É só a gente ir lá comprar lá, mano, e tunar. Acho que falta o carro que parece o Bentley, beleza? E falta o carro que parece o Audi. Pode crer? Então a gente vai comprar e vai tunar eles também, mano. Eita, desgrama. O carro tá top, mano. O carro tá top aqui, ó. Agora deu uma clareada, mano. Agora deu uma clareada. Tô correndo aqui com ele aqui e deu uma clareada. Vai dar pra pegar uma Thumbnail aqui desse carrinho aqui, mano. E é isso aí, galera. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. O negócio é esse, galera. Vou trazer mais vídeos pra vocês. Então se inscreve e ative a notificação pra você saber tudo da DLC, beleza? Conto com vocês aí. É nóis. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.